Bom, galera, vai rolar daqui a pouco um jogo entre Flamengo e Olímpia, jogaço, jogo muito importante para o Flamengo, porque vai jogar a primeira partida em casa e vai ter que decidir se jogar no Paraguai, então é um jogo muito importante para o Flamengo jogar com total qualidade, tentando fazer uma vantagem de pelo menos dois gols para poder levar essa segunda partida no Paraguai com mais sossego e poder se classificar, porque o foco do Flamengo hoje é Libertadores da América, o foco total é Libertadores e Copa do Brasil, também a Copa do Brasil, o Flamengo hoje está em uma situação muito boa, está na semifinal com uma vantagem de 2x0, podendo jogar no Maracanã perdendo por um gol de diferença, então o Flamengo tem grandes chances de ir para a final, já na Libertadores, vai começar a doitava de final hoje, às 21h, então precisa de um resultado bom e pelo menos uma vantagem de dois gols para poder não ter nenhuma surpresa indesejável para a partida de volta no Paraguai. É um time realmente muito forte, time da Olímpia, é a principal equipe do Paraguai, pelo menos, junto com o seu porteiro, então é um time complicado e o jogo vai ser bem difícil, ainda mais diante dessa situação do Pedro, essa incerteza dele não jogar a partida, então já é um desfalque muito importante, um jogador muito importante, esse clima também pode atrapalhar um pouco o Flamengo e não pode deixar a peteca cair com essa situação, essa parte dos jogadores, da comissão, deixar isso estragar o momento bom que o Flamengo tem dentro de campo, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. O brasileiro é um amigo provável que o Flamengo vai jogar para tentar ficar no top 4, mas nos torneios de mata-mata, que são os focos principais da equipe do Flamengo. Então é isso aí, galera, deixa um like no vídeo e até a próxima. Valeu!